Vai ter jogão na tela da Record TV! Depois de um começo amargo, o Vascão precisa de uma virada de ânimo. E o Voltaço vem com tudo, pra provar que também pode ser grande. Os dois times precisam da vitória. Hoje, nove da noite, Volta Redonda e Vasco. Você não pode perder. Válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Valeu!